Música Em sessão solene, a Assembleia Legislativa de São Paulo presta homenagem aos profissionais da contabilidade. No evento, a presença de representantes do sindicato, do Conselho Federal e de entidades do setor contábil. A homenagem já está no calendário da Alesp há mais de uma década e este ano foi promovida pelo deputado professor Walter Vissioni, do MDB. Reconheço muito a importância dessa profissão para o desenvolvimento local, regional, enfim, para o desenvolvimento econômico do país e tinha que manter ela viva. É um pouco do que se pode fazer de reconhecimento a essa classe tão importante que é a classe contábil. Tradicionalmente realizado em 22 de setembro, no Dia do Contador, o evento de 2021 foi adiado por conta das restrições sanitárias impostas pela pandemia. Acho que é importante saber que a atividade profissional, que o contador realmente é muito requisitado, ainda mais nesse momento que a gente anda passando, a pandemia e tudo mais, tivemos um papel bastante expressivo aí nas empresas, para poder ajudá-las a manter os seus negócios de pé. A atuação dos contadores durante a pandemia não parou e foi lembrada pelos profissionais. O profissional de contabilidade realmente, eu tenho dito várias vezes, que deu um show de competência, de participação, manteve as suas portas abertas, correndo às vezes risco de vida, para atender todas as empresas, para manter as empresas vivas. Também foi prestada uma homenagem póstuma ao ex-deputado estadual, Ratiro Shimomoto, referência na área contábil e do direito, falecido neste ano em decorrência de complicações da Covid-19. Prestar homenagem a Ratiro Shimomoto é da mesma forma que esta casa faz, em reconhecer a importância e homenagear o profissional da contabilidade, e eu dizer que é apenas um pouco do que se pode fazer.